A gente conseguiu, não é magia, é tecnologia. Ai, como você tá linda, meu amor. Ai, você também, que saudades, Bah. Você conseguiu ver o final de tarde pra ti? Eu vi o nosso paraíso, meu. Tô morrendo de saudade de você, da Bahia. Tô aqui, passando a minha quarentena na Itália, tentando escrever, fazendo música, né? É a mesma coisa de estar ali no paraíso, mas... Sim, mas você... A Gaia é uma cantora, olha só essa ninfeta, 22 anos. Ela acabou de sair de um programa que ela ficou meses, né? Entrancada no programa e saiu vencedora e maravilhosa, uma estrela. Mas como que foi pra ti sair, Gaia, de lá e se deparar com esse mundo hoje, né? Porque a sua música tá sendo tocada em todos os lugares, na Itália, no país inteiro. E fico muito orgulhosa de você, porque você é muito talentosa, muito humilde em tudo. Você sempre, sempre, sempre apoia a minha arte. Obrigada por isso. Me inspirou com tudo, com a sua maneira de viver, com a sua arte. E é ótimo poder viver com pessoas que amam isso e amam música, arte, cinema. Que bomba, tô morrendo de saudade. Nem sei o que dizer, porque a gente se falou só no WhatsApp, nos últimos tempos. Eu fiquei trancada mesmo no programa, porque eu não podia ter telefone, não podia usar a internet por uns 3, 4 meses. E eu saí que a situação era essa. Ou seja, quarentena, um mundo bloqueado nessa situação tão triste. Mas eu penso positivo. Eu acho que arte e música, nesse momento, são muito importantes. São a nossa esperança, a nossa maneira de viajar com a mente. E graças a Deus que a gente tem a possibilidade de compartilhar isso. E também de fazer umas lives juntas e falar disso. É um momento difícil, mas... É um momento difícil que a arte está salvando a gente. Está nos acalentando mais que salvando. Está nos fazendo companhia, né? Eu acho que, assim, para o brasileiro te conhecer, o que você acha de você iniciar cantando uma música sua, uma música em que você tiver afim, para a gente alegrar a nossa tarde aqui, final de tarde aqui no Brasil. Claro que sim, claro que sim. Eu vou cantar minha primeira música em português. Chama-se Chega. E faz parte do meu novo álbum, que é Nova Gênesis. Chega. Chega. Gaiagosi. 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 minha vizinha, mãe dela é muito minha amiga, tia dela, a família toda virou minha família e a Gaia persistente sempre muito talentosa com esse dom Gaia, você escreve suas músicas eu escrevo, eu escrevo música eu eu faço também produção das músicas junto com com as pessoas que trabalham comigo, com o Simona Previteira a Macuê e muitos outros artistas incríveis italianos e é compartilhar pra mim música é só isso e nesse momento eu acho que a gente precisa realmente escutar aquilo que é importante ou seja, amor, paz sim, e quando você agora nesse momento do mundo, que não é na Itália ainda, é um momento super você tá em Milão você saiu desse programa e você se deparou na verdade eu tô ainda bloqueada em Roma porque quando eu terminei quando eu terminei o programa eu tive que ficar aqui porque a situação na Itália tá tá difícil, né então é bem melhor ficar parado no lugar onde a gente tá por exemplo, agora eu tô indo em Roma há alguns meses e quando melhorar a situação e e a gente puder viajar de novo eu vou voltar vou ver a família e e vai voltar tudo tudo à normalidade se Deus quiser sim assim é a gente sabe aqui o que a gente acompanha aqui da Itália, né agora eu te fiz a pergunta de volta quando você voltou saiu daquele universo que era o safe que é estar enclausurada está vivendo e aí você se deparou com o teu vazio dentro do apartamento mas o mundo a Itália inteira te amando a Itália inteira escutando suas músicas só que você sem poder sair essa sensação te faz criar eu acredito te faz criar e ao mesmo tempo que é agoniante, né mas qual foi a tua sensação interna de você estar aí dentro do seu AP eu na verdade eu tô tentando desculpa eu tô tentando achar aquela aquela energia positiva tô tentando achar uma direção de pensamentos e de vibes muito positivas porque na verdade eu sou uma pessoa do contato eu preciso ver as pessoas abraçar e e e aquilo que me falta mais é realmente fazer show e poder sabe ver as pessoas que estão comprando o meu disco e que estão escutando a minha música talvez dançando com as minhas músicas e eu recebo um monte de amor também graças ao social media isso é maravilhoso graças a Deus a gente tá usando essas plataformas na maneira melhor possível mas claro eu tô me sentindo meio triste porque eu claramente gostaria de poder ver as pessoas abraçá-las dançar todo mundo suar no show entendeu sabe dançar dar tudo realmente mas vai vai chegar aquele momento vai chegar vai chegar logo logo passar muitas fogueiras aqui pular muita fogueira na Bahia pular muitas ondas até o amanhã brigada e manjar agradecer dançar amar é isso aí Bah você Gaiazinha você é uma uma mulher guerreira você eu sei que você é uma mulher bem feminista você defende muito você entende o que é a nossa a nossa a nossa o ser mulher hoje né no mundo e você só tem 22 anos você só tem 22 anos você tem uma cabeça muito madura como é que você vê esse mundo hoje porque o Brasil está passando por um processo assim de violência né porque as pessoas são todas trancadas né e eu não sei como é que está na Itália mas como é que você o que você falaria nesse momento assim sobre sobre feminino eu acho que a mulher é é um ser maravilhoso difícil de entender mas também tão simples na na beleza da alma da mulher a mulher tem muito e precisa de muito eu acho que nesse momento fazer uma corrente entre nós entre nós mulheres porque a gente sabe que a situação não é a mesma também se a gente está morando e está vivendo no 2020 a situação não é a mesma em relação com com a posição dos homens nas artes e e também nos trabalhos mas também na na em qualquer lugar em qualquer lugar vamos dizer e aquilo que eu que eu queria realmente dizer com a minha música com a minha luta pra poder fazer música pra poder fazer música com a minha sinceridade e e e é aquela que eu eu sinto que eu preciso dizer pras garotas e pras mulheres que escutam minha música que a gente pode tudo a gente pode realmente tudo a gente só precisa ser ponta firme cara ponta firme e fazer tudo com muito muito amor com muita positividade e criar essa essa corrente e nos ajudar porque não é simples não é simples e eu acho absurdo que ainda hoje a gente tem que sabe lutar pra uma posição ou pra a gente ser ouvida pra nós serem pra gente ser ouvidas e e é difícil mas só com união e com muita muito amor a gente vai conseguir isso e eu acredito nas mulheres as mulheres são nesse momento muito fortes e e usar música artes plataformas como como essas pra dizer pra todo mundo que é possível é possível ser poderosa ser linda ser positiva ser forte na vida em geral não só no trabalho porque é real a gente tem gente a gente tem um pau grande pessoal a mulher tem pau grande posso dizer temos mulher enfrenta muita coisa e sabe e tem a sensibilidade também de entender como comunicar isso é maravilhoso é poético Gaia não Gaia continua continua eu eu amo as mulheres amo a a magia que uma mulher tem e eu acho que feminismo não é mulher melhor do que homem gente é equal free é homem que ficam suportando as mulheres e mulheres que ficam suportando homens isso é feminismo simplesmente muito mais simples nova geração isso é importante pra gente escutar olha só a mãe falando aqui mulheres são uterinas mulheres são uterinas exatamente Luciana mulheres são uterinas temos útero tudo muda desde então mas é muito importante a gente escutar e o pessoal no Brasil que ainda está começando a te conhecer eu já sei que tua música está sendo tocada aqui já eu estou super feliz qual foi a sensação sua de escutar sua mulher nossa grandes choros e muita gratidão muita gratidão porque além desse momento difícil eu estou vivendo muitas coisas maravilhosas estou sonhando de olhos abertos minha música estou podendo fazer música estou podendo comunicar minha música já no Brasil está chegando algumas rádios isso é incrível nem acredito e a chega chegou na top 50 do Spotify global ou seja um sonho você está no melhor momento da sua vida agora começando o Brasil ainda vai te trazer agora a gente está fazendo essa primeira live de Gaia primeira live no Brasil para conhecer essa deusa que eu acho que as suas músicas vão emplacar todas aqui porque olha que interessa a Gaia ela canta em português na Itália e ela ganhou um programa de muita audiência lá com a música chega cantada em português então para mim isso tem muito significado não tenha dúvida que o Brasil vai te abraçar agora tem tantos fãs aqui italianos falando com você aqui eu adoraria te ver falar um pouco italiano e cantar uma música italiana para a gente aqui no Brasil então é chegando o momento de fazer Coco Chanel é uma outra música chegou o momento de cantar Coco Chanel opa eu vou te ver eu vou te ver Coco Chanel, Coco Chanel Forse é melhor se ci perdemos de vista Ti chiedo scusa, tra nós é stata uma sfesta A cadere su questo divano, siamo in primilista Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo Giuro che poi ti amo, giuro che poi ti amo Eppure jogo um parana a questo gin con l'acqua tonica Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi Sono indecisa tra me e te, tra metà lì e carate Se parti nei Giuseppe, a cena con i tuoi La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei So pure malaviglia, con la rimanda e ciglia Poi mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel Guarda il subito, c'è una bella fissa Ti parlo di Dio, di me e a Bahia mi esplode la testa L'anima pesa quattro pensi, la nostra anima annoce Se forse ora ci trovo un senso, ora che siamo io e te Sono indecisa tra me e te, tra metà lì e carate Se parti nei Giuseppe, a cena con i tuoi La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei So pure malaviglia, con la rimanda e ciglia Poi mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel Que maravilha essa musica, que linda Gaia Aplausos gente, vamos fazer bastante aplausos Obrigada Deixa eu tentar colocar o celular na mão senão eu estaria aplaudindo Deixa eu tentar colocar o celular porque a internet está bem fraquinha Gaia, essa música é linda É linda, todo mundo está cantando na Itália essa música Está tocando muito, graças a Deus Eu estou fazendo muita promoção As rádios estão realmente apoiando Caiu Pronto, voltei As rádios estão apoiando as músicas em português, em italiano Isso é incrível Na Itália, claramente, as rádios são mais positivas Olha o vinhozinho, estou gostando Ae Tô sem vinho, mas como se eu estivesse aqui com vinho, tomando uma taça com você A nossa última vez foi em Caraíba, tomando uma cachaça Ai, nossa, que saudade de Caraíba, do sambinha, do pastelzinho, da cervejinha gelada Vai voltar, vai voltar, a gente vai estar lá logo mais e você vai fazer um show histórico em Caraíba Vai ser lindo Você que escreveu essa música, Octanel? Eu tô escrevendo todas as minhas músicas Essa também Essa também E vai ser, dia 22 de maio vai ser Nova Genese Que é o repack do Genese Com três músicas novas Vai ter também Bela Flor aqui em português Outra música em português E tô continuando a escrever, graças a Deus, nesse momento Eu tô bem inspirada Tô tentando Deixar esse flow De criatividade sair Você sabe que tem muita gente perguntando italiano aqui Só que eu não falo italiano Não falo italiano Desculpa Mas tem muita gente fazendo várias coisas Tchau a tutti Um baixo enorme Aqui Eu não entendo nada Não entendo nada Um bacione Um bacione Um bacione Qual a tua próxima música? Eu queria que você falasse um pouco pra mim Sobre o que a gente tá Não só sobre o que a gente tá vivendo Mas eu queria que você falasse um pouco pra mim Sobre solidão Porque a solidão pra muitos Ela é muito competitiva Pra outros Ela Enfim Nesse momento Muita gente tá perguntando sobre solidão E pra você Me traduz a solidão Eu comecei a ter uma relação Mais tranquila com a solidão Há alguns anos Tipo, alguns anos atrás Eu comecei a A conseguir viver comigo mesma E só comigo mesma Não é simples Porque claramente Ficar sozinho Alimenta os pensamentos Alimenta a análise De nós mesmos E Eu acho que é difícil Mas Se a gente conseguir Viver com Sozinhos E com a gente A gente Tem a possibilidade De viver com todo mundo E de De achar aquele equilíbrio Né? E eu tô Eu tô tentando Escrever Tô tentando Escutar muita música Ver muitos filmes Alimentar A A minha criatividade Tentar Ter uma rotina, né? Dia a dia Pra não me perder Pra não Ficar O tempo inteiro No sofá E não fazer nada Então eu tô tentando Sabe? Acordar Me maquiar Tentar ser Bonita pra mim mesma Me vestir E E começar a escrever Fazer coisas Cozinhar Dançar Ler E eu acho que é importante Mas Não é simples Não é simples Ô Gá Quais são as suas Referências Braseiras De cantores Quem você se Admira Quais são as músicas Que você Eu sei algumas Mas queria que você Falasse aqui pra todos Que isso é Bom, eu amo Caetano Amo de paixão Caetano Amo Criolo Maria Gadu Maria Betânia Cássia Ehler Curto muito O céu A gente sempre escuta Também muito Caraivana, né? Sim Muito daqui, né? Muito Caraivana Eu Bom, enfim Jorge Benjol Tim Maia Essas são as minhas Referências principais Eu sempre Bom Marisa Monte Adriana Calcanhoto Eu cresci Escutando As músicas Dessas pessoas Claramente Criolo Maria Gadu Céu Artistas Mais jovens Eu tive a oportunidade De conhecê-los E conhecer a música deles E eu amo Os textos O Criolo Amo a Maria Gadu De paixão O céu também E eu tive também A possibilidade De conhecer a Maria Gadu De pessoa Pessoalmente E ela é incrível Incrível Vocês ainda vão cantar juntas Ai, se Deus Ah, vão Vocês vão cantar juntas ainda Você não tem dúvida não Tomara Tomara que roda Eu mostrei sua música Pro Seu Jorge também Seu Jorge Eu queria cantar Eu queria cantar uma música Do Luigi Tenco Que é um artista italiano Foi um artista italiano Clássico, histórico Maravilhoso Que escreveu essa música Pra mãe dele E chama-se V-Drive, V-Drive Vai ser a capela Real rough Go Go, dear Let's go Quando la sera Me ne torno a casa Non ho neanche vogliarvi parlare Tu non guardarmi Con quella tenerezza Come fosse un bambino Che ritorna deluso Se lo so Che a questa Non é certo La vita Che ho sognato Un giorno Per noi Vedrai 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 No, non son finita Sai Non so dir-te Come quando Ma vedrai Que cambierà E esse texto é maravilhoso Porque ele diz Vedrai Que cambierà Você vai ver Que tudo vai mudar E eu queria cantar essa música Porque ele é muito especial Pra nossa cultura italiana E pra mim E nesse momento A gente tem que pensar nisso Tem que pensar que tudo vai mudar Vai mudar Porque o nosso planeta Precisa da gente Precisa que a gente mude Alguma coisa Entre nós Em relação ao planeta A natureza A gente tá aqui pra Respeitar Aquilo que Deus nos deu E a gente tem que respeitar Com Com Muito amor E E união Entre nós Ser humanos O nosso pulmão A nossa Amazônia Né Tem que ser É fundamental E Vedrai Que cambierà Obrigada Por trazer essa música Gente Obrigada Grava um videozinho Só cantando essa música Eu vou traduzir Vou colocar E vou replicar Porque essa música Lindo Primeiro que Quem escutou isso agora Essa capela Essa Edith Piaf Brasileira Que tá na Itália Mas é brasileira De raiz É emocionante Você É claro que a gente Tem uma intimidade Então assim Eu fico mais emocionada De saber o caminho Que você percorreu E quando tá Nasce Quando o artista Já nasce Já nasce com isso Você nasceu Com esse dom Quantas serenatas Você fez aqui Serenatas não As nossas luais Do luau Aqui na beira da praia E ver que Essa voz Ecoou Ecoou na Itália Como vai ecoar Aqui no Brasil É porque você tem Muito a dizer Não só tua voz Tua voz que é belíssima Mas você tem algo dentro Que é grande Que é gigante Então isso As pessoas Da sua geração E das outras gerações As gerações Que estão chegando As gerações Que já passou Tem que se espelhar Nisso Tem que escutar Uma mulher Como você Que Retrata o mundo Que a gente tá vivendo Hoje a gente tá vivendo Um mundo em suspensão Mas você que tá plantando Você tá plantando Pra colher lá na frente Você tem plantado Há muito tempo E eu queria te parabenizar A gente tá aqui No Instagram da Fazar Que é uma revista Que eu adoro Maravilhosa Que honra a gente Obrigada por isso Quando a Patrícia É circo É circo É circo Mas sabe Que a gente quer fazer parte Essa família Eu considero hoje Um pedaço Da minha família Claro que sim Tenho muito saudade As pandemias De todas as épocas De todos os séculos E nesse não vai ser diferente Muito triste Passar por isso Mas que vai nascer Na dor Infelizmente Na dor Na solidão Vai brotar Você veio plantando antes E você nasceu aqui Enfim Eu só pensava nisso Quando eu te vi lá No coisa Eu falei A Gaia vai sair Vencedora Vai ganhar E isso vai ser Muito importante Significativo Pra esse momento Porque tá todo mundo Em casa Assistindo televisão Filmes Vendo Vendo filmes Cultura Assistindo Porque ninguém pode sair Tem que ficar em casa É claro Pra gente passar isso rápido Ainda mais na Itália Então Isso Me emociona Saber que tem pessoas Como você E eu queria te agradecer Tua avó Teu avó Tua mãe Tá todo mundo aqui No Brasil E você tem já Muito grande Tá todo mundo aqui Torcendo por você Se cuidem Muito aí na Itália Eu sei que Eu não falo italiano Me desculpem Mas ela vai Reproduzir O que eu falei Aqui rapidamente Italiano Fala a Gaia Um pedaço Para os seus fãs Que tem muitos aqui Fala algo Italiano Que eu falei Ah tá Desculpa Não Italiano Só porque eles estão falando muito E eu acho Eu não consigo falar italiano Você sabe que Frida mimita Né Frida Barbarela A que faz Volevo dire Volevo dire Che Sono muito feliz De fazer esta live Con Barbara Barbare é uma minha Caríssima amica Un artista Incredibile Attrice Regista De grande talento E cuore E estamos aqui A fazer esta live Graças a Dar per Spasar Brasile Estamos falando De quanto La música e l'arte In questo momento Siano fundamentais Barbaro ha fatto Un documentario Che ha vinto Que é família Per me Eu poder fare La prima live Em Brasília Com lei É um regalo Quindi Isso é Falei um pouquinho De você Comprei sua história Para os italianos Porque eles Têm que Conhecer sua arte E você ganhou E você ganhou O Festival de Veneza O documentario Do actor Sim A Itália Para mim Ela está muito grande No meu coração Sabe Gaia Porque O que aconteceu Na Itália Que é o Festival de Veneza Eu também Trago eles Todos comigo Aqui Porque foi muito bonito Tudo que aconteceu Nós brasileiros A gente já ama a Itália Por ser muito Próximo A gente tem Um calor humano Uma vontade De estar junto De comer todo mundo junto De beber todo mundo De falar De dividir De se abraçar De viver a vida Com Então Italiano E assim Ô Dri Oi Adri Tá aí Oi Di Enfim Não é à toa Que a gente se juntou Então Eu acho assim A Itália Para mim Está sendo muito grande Em vários anos Porque além de ter Essa família Que eu recebi De brinde Quando a gente veio Aqui para a Bahia Para esse recanto Eu recebi vocês E aí depois Eu fui O meu filme Entrou em Veneza E aí eu recebi Uma outra pequena família Lá De amigos Do festival Pessoas que me abraçaram Então eu só tenho Que agradecer A Itália Sabe E dizer Eu estou aqui Rezando Estou aqui Fazendo força Para que isso acabe logo Para que tudo volte Pelo menos Voltar ao normal Não vai voltar Mas que a gente Volte mais forte Mais consciência E posso dizer uma coisa Eu acho que A Itália Te abraçou Com tanto amor Porque Porque É meritocrático É a sua arte Você chega no coração E quem tem Alma para entender Entende E graças a Deus Que você Compartilhou com a gente Com o público italiano Sua arte Obrigada Obrigada Você não vai me Me emocionar Você me emocionou muito Eu estou aqui No nosso canto Já me emociona Voltar para cá Todo histórico Mas para quem A gente vai encerrar Essa live Eu queria encerrar Essa live Com uma canção Outra Se você tiver mais uma Para dar para a gente O que você quiser E para as pessoas Ficarem com saudade De você aqui no Brasil Essa live vai ficar salva E as pessoas Podem assistir E baixar as músicas De Gaia As músicas de Gaia Gaia está em Spotify Está em todos os lugares Todas as plataformas Né Gaia? Em todas as plataformas digitais No Spotify No Apple Music No Amazon Music Está em tudo quanto é Youtube Everywhere Gaia goze em tudo Quer falar alguma mensagem Para o Brasil? Eu queria mandar um Beijo enorme Para os brasileiros Para o Brasil Eu queria muito voltar Nessa minha segunda casa E tomara que tudo isso Acabe muito logo Assim que a gente Possa se conhecer Em cima de um palco E compartilhar Muitas good vibes E dançar Muito Muito mesmo E se divertir Porque a gente precisa De sorrir e rir Bom Eu acho que eu vou cantar Eu queria cantar Na verdade Uma música agora Em português A gente poderia cantar Mais que nada Lindo Vou amar Eu lembrei de um poema Que você falou Dançada E tem um poema Que fala assim A vida é como uma festa A gente dança Dança Até o sapato Pedir para parar Aí quando o sapato Insistir muito Eu paro Viro o sapato Exatamente E danço Para o resto da vida Então Ai Exatamente Gata Te amo Eu também te amo Obrigada por isso Obrigada por Por ser você Assim maravilhosa E por compartilhar Mensagens positivas Nesse momento E você é maravilhosa Você é uma luz Vá E a família Vamos cantar Mais que nada Todo mundo junto Vamos lá Vamos lá Opa Mais que nada Sai da minha frente Quero passar Pois o samba Está animando E o que eu quero É samba Este samba Que é misto De maracatu É samba De preto velho Samba De preto Estou Oh Ariara Eu Opa 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 Mais que nada Um samba Comece tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Amo você Obrigada Gaia Obrigada Beijo amor Obrigada a você Obrigada Arpers Bazar Brasil Arpers Arpers Bazar Brasil Nossa Consegui E obrigada Todas as pessoas Que Entraram nessa live Que Passaram um pouco De tempo Com a gente Linda Daqui a pouquinho Você está aqui Na Bahia São Paulo Brasília Rio de Janeiro Pé descalça Areia Ginga Sambinha No pé Cachacinha E vai que vai Caraíba Emanjá te abraça Te amo Tchau Baixa em Gaia Gaia goze Todas as plataformas Beijo gente Obrigada gente Basta Tchau JhallAA Basta Basta Jhall Ice